Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes, você pode depostar o mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Pessoal, tão mais um dia aqui, 2 mil dólares no csgo.net e vamos tentar aproveitar com esses 2 mil dólares aí, cara. Cara, hoje, vamos ver o que a gente consegue fazer. Cara, 2 mil dólares. Eu vou arriscar um pouco em all-in, cara. Vou abrir aqui umas... Cara, vou abrir uns 400 dólares em all-in. Vou abrir umas... Boa caixa all-in aqui, umas 10 vezes aqui de all-in. E vamos ver aqui... Cara, já... Ah, meu Deus do céu, nem fudendo. Mano do céu, duas all-in, cara. Isso daqui é muito raro. É raro pegar uma, pegar duas. Então, pessoal, eu não tô gritando porque tá de madrugada, cara. Então, pode ser que minha voz tenha meio baixo. Cara, 1.100 dólares, cara. Meu Deus, já pegamos mais da metade do que a gente começou, cara. A wind do céu. Isso daqui foi insano, cara. Duas caixas... 10 caixas, duas all-in de 500 dólares. Mais 10. Cara, acho que vai ser difícil vir mais, cara. Depois disso daqui já... Gastamos toda sorte, cara. Não sei nem se compensa gastar mais... Vamos ver. Vou abrir mais duas aqui. Não compensa gastar mais aqui porque... Caixa quando dá muito profit assim, mano... Você tem que... Meu Deus. Tá bugada. A caixa... A caixa de Alpi tá bugada. Não é possível. Mano, que isso, cara. Que sorte do caramba. Véi do céu. Muito tempo que isso não acontecia, cara. Ah, eles aumentaram um pouco a porcentagem dela, cara. Aumentaram um pouco a porcentagem da Alpi, cara. Ela era mais alta e como ela subiu de preço, eles abaixaram bastante. Agora ela tá mais alta a porcentagem, cara. Cara, agora como eu tô com 2.000 dólares no inventário, pessoal. Já estamos no Profit. Então eu vou abrir até 1.600 aqui. Vamos abrir aqui. Até completar 400 dólares. Cara, que sorte do caramba, velho. Os caras aumentaram a porcentagem. Muito massa. Agora estamos... Cara, claro que é 0.5%, mas... Já teve pior essa porcentagem aí. Já teve melhor. Já teve 5% quando ela valia 70 dólares ali, né? Mas... Hoje em dia ela vale 500 dólares. É muita grana. Não que eu ache que essa Alpi vale isso. Eu acho que essa Alpi feia pra caramba, mas... Mais 4. Nada. Mais 2. Não veio. Beleza. Cara, temos um inventário de 2.300 dólares de Alpi, cara. Meu amigo do céu. Olha isso. Só que é o Profit, pessoal. 1.600 dólares aí pra gente gastar... Pra gente arriscar mesmo, meter o louco, cara. Mano, eu vou 10 Farin de Ice, velho. Só vai. Só vai. Vai dar, cara. Eu vou 20 Farin de Ice, pessoal. Eu vou 20 Farin de Ice. Vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. Mas eu vou... Vamos na loucura aí. 20 Farin de Ice, cara. Deu horrível. Horrível. Cara. 470. Gastamos 800. Nossa, perdi a metade. Bora lá. Mais 10. Mais 10 Farin de Ice aí. Bora lá. Uma carambite, velho. Mais 9. Uia, uia. Ó, ó. Opa. Talvez tenha dado bom. 200. 200. 100. 400. 600. Cara. É. Ó. Ó. Temos quantos? Temos 3.800 dólares, cara. Ó. Tá. Perdemos 500 dólares ali. Não, nem isso, cara. Caramba. Tamo no Profit pra caramba. Tamo no Profit. Tamo com quase o dobro. Tamo com quase o dobro aqui. Cara, vamos pegar essas skinsinhas baratinhas aqui e fazer aprimoramento. Na moral, cara. Hoje tá insano, cara. Vamos ver aqui. Tamo com sorte. Já que a gente tá com sorte, vamos abusar da sorte. Vamos abusar da sorte já que a gente tá com sorte. Vamos lá. Esperou o skin. Vamos ver aqui. 11 pra... Marble Phage. 5%. Vamos ver. Não veio. Beleza. Cara, eu vou fazer animação rápido, hein, pessoal. Vamos ver aqui. 11 pra... 147. F. Vamos ver. 12 pra... 159. Vamos ver se... Eu nunca tinha feito o pigorete com animação rápido. Vamos ver se dá mais sorte. Se dá mais azar. Vamos ver como fica. Eita, tá pesado esse pigorete aqui, cara. 11 pra... Tudo vinha de novo. Não. Não. 34. Eita, 34. É, 34 pra 180. Bora. 12%. É, não. Parece que não dá muito bom assim no modo rápido, não, cara. 11. Agora veio, tá? Senti que veio. Senti que veio. 119. Não veio. 5%. Oi, 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 oi. Ai, cara. Cara, vou à última. Se a gente não ganhar agora... Acho que o pigorete não tá dando bom pra gente hoje não, cara. Vou tentar uma coisa mais safe aqui, sei lá 150, 26 11% Não, vixe, perdemos Ó, perdeu uma graninha aqui É, perdemos cento e poucos dólares, cara Peguei, já não tá dando muito bom pra gente hoje não, cara Vou tentar um contratinho aqui, mais ou menos 30, 30, 30 100 dólares no contrato, 108, vamos ver Não, cara, vou parar por aqui, mano Não tá muito no profit Perdemos um pouco aqui agora Cara, vamos parar com 3.500, vamos arriscar 160 dólares pra arriscar, bora lá Vamos fazer um contrato com isso daqui 95 dólares, bora Nossa, cara Nossa, temos quantos aqui 3.517, deixa eu ver aqui 77, não tem nada Cara, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Facas, 4 alps, meu Deus do céu, cara Insano essas alps Vai fazer o seguinte Temos 49 dólares Vamos arriscar 10 a unha Blaze aqui Porque vai que vem, né, cara Vai que vem, vamos ver Se a alp veio, por que a desert não pode... Olha lá Nossa, velho Hoje, cara, hoje a gente tá com uma sorte do... Olha isso, cara Veio a Blaze, cara Mano, isso daqui fazia 2 anos que não vinha, cara Fazia 2 anos que eu não ganhava esse diabo de skin, cara Na moral mesmo, cara É muito bonita, cara A Blaze, ela... Cara, essa skin dentro do CS é muito Faz muito tempo que eu tive uma É muito bonito essa skin dentro do CS, cara Na moral mesmo É simples e bonita, cara Cara, vamos parar por aqui Ganhamos hoje aqui, insano, cara O CS igual.net tá insano, muito bom 2.4, sim, cara Olha isso daqui Estamos saindo daqui com 4.100 dólares Dobramos nosso valor inicial no CS igual.net É isso, pessoal Valeu Falou Fui Fui